O que é o Salga Livre? O que você não vai acreditar? Ligue e conheça nossos mini pastéis e salgadinhos como trouxinhas de carne, bolinhas de queijo e coxinhas de frango. Empresa 100% Friburguense, entrega rápida e comida de qualidade é Salga Livre. Curta e faça o seu pedido através da nossa fanpage no Facebook ou ligue para 2523 7808. Salga Livre, valorize o que é nosso! Olá amigos do programa Comunidade no Ar, Trânsito Noticional Friburgo. Muito obrigado pela sua rica audiência de sempre. É um prazer estarmos adentrando novamente no seu ar. E agradecendo de antemão toda a nossa equipe, toda a nossa TVC News, a DGZL, nosso amigo Dênis Vassalo e a minha companheira Gleice Agostinho. É isso aí. E hoje nosso programa na José Roberto estará entrevistando o prefeito Rogério Cabral, abordando vários temas interessantes, temas polêmicos. Recebemos durante a semana questionamentos dos nossos telespectadores e estamos trazendo esses questionamentos para o prefeito tentar responder e esclarecer, não é verdade? É, e esses e-mails que recebemos, as ligações que recebemos, vamos estar tudo encaminhando essas demandas como nós sempre fazemos. Então é um prazer, mais uma vez, estarmos com vocês. Muito obrigada, estamos juntos. A vitória tem mil pais, mas a derrota é órfão. Eu não sei o caminho para o sucesso, mas sem dúvida o caminho para o fracasso é agradar a todo mundo. Quando escrito em chinês, a palavra crise compõe-se de dois caracteres. Um representa perigo e o outro representa oportunidade. John Kennedy. Bom, amigos, e aqui com o prefeito Rogério Cabral, no nosso programa de hoje, fazendo essa entrevista, para falar desses assuntos que nós já comentamos, alguns assuntos polêmicos, mas o prefeito jamais se furta de nenhum assunto que diz respeito ao município. E agradecendo, prefeito, essa rica oportunidade que o senhor nos consegue ao nosso programa. Já queria, de antemão, fazer uma pergunta. Antes de falarmos de qualquer ação do governo, o programa Comunidade Noir recebeu alguns e-mails essa semana e alguns anteriores pedindo explicações a respeito da escola Juscelino Kubitschek Varginha e que o senhor pudesse dizer para a população o que o senhor tem a dizer sobre essa questão da Juscelino Kubitschek. Primeiro, Zé Roberto, quero dizer que é um prazer estar recebendo você aqui em nosso gabinete. Prazer em todo mundo. Eu tenho acompanhado o meu seu programa com as vezes quando eu tenho tempo e vejo que é um programa muito interessante, se debate muito a questão da comunidade, dos moradores. Então, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, muito bacana isso. E é um prazer te receber aqui e poder tirar todas as dúvidas dos e-mails, das reclamações, das solicitações que você recebe. E, com referência à sua pergunta, eu também recebi hoje, pela parte da manhã, o pessoal da comissão. Eles organizaram uma comissão dos moradores lá de Varginha e vieram e eu recebi eles aqui no meu gabinete pra falar sobre o que nós vamos fazer lá. E é um projeto, nós temos já todo o projeto pronto, projeto executivo, que vamos construir uma escola nova lá, com ginásio esportivo, tá? Nós tivemos alguns problemas lá. Qual foi? Primeiro, são três terrenos, três lotes. Dois lotes desses estavam em nome da prefeitura e um, não. Nós tivemos, levamos um tempo até desapropriar. E esse projeto agora já tá caminhando a licitação, é uma obra de em torno de dois milhões e meio de reais, que nós estamos fazendo uma escola lá com segurança, com doze salas de aula, é pra atender bem a comunidade. Mas, até que essa escola fique pronta, vai levar um ano e meio, de um ano pra lá. Então, a minha comunidade tá muito preocupada com essa questão dos alunos, que tá vindo estudar aqui no centro. Então, nós mandamos o pessoal da Defesa Civil e eles disseram que se a gente demolir a parte de cima, dá pra aproveitar a parte de baixo. Então, nós vamos arrumar uma parceria, pedir uma parceria aqui na empresa do transporte. Eu também vou botar um pouquinho do meu bolso, o secretário também. Vou pedir em mais algumas empresas. E nós vamos, então, demolir a parte de cima e vamos reformar a parte de baixo, pra funcionar até que a escola fique pronta. Quando a escola estiver pronta, nós já vamos aproveitar esse espaço, vamos fazer a creche, aonde vai ser a escola, onde está a escola hoje. E aonde está a creche hoje, nós já vamos aproveitar pra fazer o posto de saúde. Então, nós vamos dar em Varginha, um projeto, ligando as três obras existentes. Já vai ser três coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Agora, o colégio vai ser licitado e começa a obra ainda esse ano. E aí, quando o colégio estiver pronto, a gente transfere a escola, transfere a creche, pra onde está o JK hoje. E aonde está a creche hoje, vai passar a ser o posto de saúde futuro. E com isso, também, a prefeitura vai economizar, não tendo que pagar mais aluguel pro posto de saúde. Bacana. E aproveitando e parabenizando pelas excelentes obras, qualidade das obras que a gente tem visto, a gente tem acompanhado com o programa, documento com a Gleice Agostinho, obras de altíssima qualidade. Parabéns. Com certeza. Todas as creches, colas que nós temos feito, é nesse padrão. E aí, aproveitando também, você foi no nome da Gleice, aproveito pra agradecer, porque ela ligou pra aqui, marcou, disse que poderia receber aqui, com o maior prazer, deixar aqui um grande beijo pra Gleice também. É, lutadora, junto conosco nesse programa. Ainda nessa área da educação, prefeito, quantas creches foram inauguradas? Ainda novas creches a serem inauguradas? E quais são essas creches que serão inauguradas? É, nós já entregamos até agora, né, a da Nova Suíça, entregamos a de Linear, entregamos a do Cônigo, entregamos a da Vila Nova, entregamos essa semana agora aqui a do Girasol, vamos entregar agora a do Maringá, né, e isso de creche, né, e escola, nós vamos entregar a do Parque das Flores, vamos entregar uma, entregamos uma missalinha na semana passada, né, vamos entregar também, até o final do ano, a do São Jorge, vamos entregar uma lá no José Alves de Macedo, que é no Rio Grande, né, e estamos entrando agora, já entrou a licitação, já está iniciando a obra, já nos próximos dias, é, uma ali no Santa Bernadete, o Sr. Geraldo, uma creche, a do Rui Sangrá também, já foi definida também, já deve começar em breve. Quero agradecer já, Antimon, que Dante Magliano recebeu informações de um senhor, confirmado pelo Renato, que Dante Magliano, nessa licitação que o Tribunal de Contas... Liberou, isso. A Dante Magliano, põe na saudade, será contemplado? Nós estávamos há um tempão tentando conseguir essa licitação, e agora conseguimos, o Tribunal de Contas liberou, então nós estamos licitando uma empresa que vai fazer a manutenção de todas as escolas, porque são mais de 130 unidades, na área de prefeitura não tem gente para tocar todas essas obras, nós temos uma equipe de manutenção, para consertar um telhado, um problema numa água, uma iluminação, mas para fazer reforma não dá. Então nós estamos licitando agora, e a Dante Magliano, com certeza, está dentro dessa nova estrutura também. Bacana. Muito bem. Se entrar na área da saúde, de quantas inaugurações já foram e está por vir, é muita coisa. A gente sabe que... Da educação, você falou saúde, da educação. Da educação, você já falou, mas se for entrar na área da saúde, a gente tem acompanhado as inaugurações do senhor, é muita coisa acontecendo. Aproveitando que eu estou falando da saúde rapidinho, Zé, nós vamos entregar agora o posto de saúde da UBS, vamos entregar o Hemocentro e vamos entregar a primeira parte do CTU. Nós estamos fazendo ali toda uma reforma, mudando, modernizando o CTU, que vai funcionar tipo a UPA. Você vai chegar, vai ter uma triagem ali, definindo o grau de risco seu para definir o atendimento. E vamos entregar também o novo homocerifado da saúde, que está centralizando toda a estrutura de medicamento, dos materiais que se usam na saúde, no único local que vai ser aqui na antiga fábrica de rendas também. Isso tudo agora, dentro dessa semana, nós estamos entregando essas estruturas. E estamos construindo a UBS 9 em Campo do Coelho, nós desapropriamos o terreno agora, vamos construir também uma unidade lá na rua Xingu, também em breve, se Deus quiser. Beleza. Oi, prefeito, e por falar, as crianças da rede municipal receberam o kit escolar. Queria que o senhor falasse um pouco desse material, desse kit escolar, novidade para as crianças do nosso município. Pois é, esse kit também a gente já vinha desde o início do ano passado, tentando licitar, mas aí com uma queda de arrecadação, acabou atrasando. No final do ano, a gente conseguiu fazer uma reserva e abrir a licitação. Mas aí abriu a licitação, teve alguns problemas ali de empresa que recorreu, atrasou um pouco, mas graças a Deus conseguimos entregar agora, são mais de 17 mil kits, todas as crianças acima de 4 anos de idade estão recebendo esse kit. E são kits de primeira qualidade, com caderno, com tabuada, com caneta, com hidrocor, com estojo, enfim, com toda a estrutura que recebeu. E você pode olhar e ver e pode pesquisar no mercado. São os melhores produtos, são produtos que os pais compram para as escolas particulares, é o que o seu filho recebeu e que mais de 17 mil alunos estão recebendo também. É ótimo, nós vimos a qualidade, minha esposa ainda ficou pôs, e ele pega as massinhas, fica brincando, foi realmente de primeira linha. Sim. Parabéns. Como a gente estava tocando um assunto dessas inaugurações, na questão da saúde, também não poderia deixar, também a minha companheira Gleice Agostinho também, com certeza, o nosso querido Paulo Coelho, diretor do Hospital Municipal Raul Sertão e toda a equipe. Então, de parabéns, porque a gente acompanha de perto a luta daquele hospital e aquela equipe maravilhosa. E ficamos sabendo ontem, até na rede social nós respondemos, as pessoas perguntaram, que o telhado já está em fase de licitação, coisa maravilhosa. Para acabar, o meio tem que começar de cima para baixo, porque não adianta pintar. Na verdade, não está em fase de licitação, já foi licitado. Já foi licitado, né? Já tem a empresa ganhadora, a empresa daqui de Friburgo, demos sorte. Bacana. Me parece que foi a... É o nome da empresa? Friand, que ganhou outro. Então, a empresa da nossa cidade, já assinamos o contrato, estava tudo certo para começar hoje, se não começou hoje, começa semana a hora. Não adianta. As pessoas falam assim, ó, eu fui lá, está mofado, tira uma foto. Vai mofar sempre. Porque o telhado é um erro, é um hospital que cresceu cheio de puxadinho para tudo quanto é lado. Se você não faz uma obra boa de estrutura de telhado, você vai pintar, vai reformar, a primeira chuva vai mofar tudo de novo. Então, é dinheiro jogado fora. Então, nós temos, sim, Zé, muitos problemas na saúde ainda para fazer. Mas dentro do hospital, agora, como eu te disse, nós estamos entregando a primeira parte do CPU, vamos fazer todo o telhado do hospital e já está em licitação. A nova lavanderia, ali onde funcionava a antiga ortopedia, são mais de 30 leitos, já está em licitação também. Então, nós vamos dar uma reforma no hospital, praticamente nele todo, começando de cima para baixo. Ao contrário de quando você consegue, começa a construir. Quando você vai construir um hospital, uma casa, um edifício, você começa com a boa estrutura da fundação. Agora, num hospital velho, cheio de puxadinho, como o Raul Sertã, você tem que fazer primeiro o telhado para depois descer, reformando o restante. Bacana. E, então, vocês aí estão acompanhando, hoje, nós estamos aqui, o programa Comunidade Notícias Notícias, entrevistando o prefeito do município de Nova Friburgo, o prefeito Rajori Cabral, e nós só temos a agradecer. Sabemos que a correria é muito grande, é muito trabalho que está se desenvolvendo ao município. Agradeço a todos os secretários que têm sido sempre muito solícitos com o nosso programa nas questões, nas demandas que nós recebemos. E, prefeitos, temos sido sempre bem recebidos e as demandas têm acontecido, têm sido solucionadas. A gente está pronto aqui, Zé Roberto, para atender o nosso pedido de todas as associações. Você já trouxe alguns presidentes de associação aqui participando de reunião conosco. E não tenha dúvida, não, se tiver crítica também, você pode perguntar. Nós estamos aqui para tirar dúvida dos ouvintes. Não quero que você saia daqui com nenhuma dúvida. Pode perguntar, estou aqui para isso. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Esse programa tem o patrocínio da concessionária Águas de Nova Friburgo e também da Turminha da Juju. Turminha da Juju, a loja Moda Infantil, situada na Ponte da Saudade. E já já a gente volta com o programa Comunidade Noir, Trouxe Notícias Nova Friburgo. Recebeu uma visita e não está preparado? Quer fazer uma festa surpresa e está sem tempo? Não se preocupe, conheça o SalgaLivere, os mais deliciosos salgados fresquinhos e fritos na hora. Faça uma festa sem sair do sofá ou ir à cozinha. Curta e saboreie o melhor em salgados de primeira linha e por um preço que você não vai acreditar. Ligue e conheça nossos mini pastéis e salgadinhos como trouxinhas de carne, bolinhas de queijo e coxinhas de frango. Empresa 100% friburguense, entrega rápida e comida de qualidade é SalgaLivere. Curta e faça o seu pedido através da nossa fanpage no Facebook ou ligue para 2523-7808. SalgaLivere, valorize o que é nosso! 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 no ar, Trânsito Notícias Nova Friburgo, sendo recebidos no gabinete do prefeito Rogério Cabral. Muito obrigada por estar nos recebendo aqui, prefeito. Prazer, Igreja, poder te receber aqui, tirar todas as dúvidas, estamos aqui para isso, para fazer, mostrar o que estamos fazendo e também tirar as dúvidas, responder as críticas, estamos aqui. É, que as críticas vêm, não tem jeito, né? Com certeza, não tem jeito. E falando em crítica, recentemente a rodoviária passou por um processo de reforma, né? Ela foi aberta à população. E algumas pessoas questionaram, reclamaram com relação aos pontos de ônibus. Então, há algum projeto de modificação, de ampliação daqueles pontos? E a integração acabou, prefeito? Ou ela está sendo feita de uma outra forma? O que o senhor tem a dizer com relação a isso? Bem, Igreja, primeiro eu quero te dizer o seguinte, a rodoviária, na época que o Heródoto construiu ela, 30 anos atrás, foi excelente. A questão da integração funcionou muito bem. Só que, hoje, num lugar quase do país, você encontra uma rodoviária fechada, que você só entra dentro dela pagando para entrar ou vindo no ônibus e saltando ali. Então, já tinha essa previsão, a própria justiça também já tinha nos pedido, né? Para a gente abrir a rodoviária. E nós temos, agora, o funcionamento do cartão RioGuard. Que você pega um ônibus em qualquer lugar da cidade. Você não precisa entrar dentro da rodoviária para fazer, hoje, a integração. Na realidade, agora, nós temos uma integração. Isso, nós temos uma integração funcionando. As pessoas, nós, quem não conhecia esse projeto, acabaram criticando, falando. Mas, nós mudamos, fizemos da antiga rodoviária um ponto cultural, que ficou conhecido agora como estação livre. E aí, algumas pessoas reclamam, né? Ah, porque, e quando está chovendo? Tudo bem, está chovendo, a gente vai, já estamos fazendo um projeto. Nós convidamos o próprio arquiteto, que fez o projeto daquela rodoviária. E ele está apresentando o projeto para a gente tentar melhorar ali a cobertura. Para as pessoas saírem de dentro da estação livre até o ponto de ônibus. Só que, não chove só ali. Quando chove, chove na cidade inteira. E como é que as pessoas pegam ônibus em outros lugares? Então, é uma questão de costume, que as pessoas estão acostumadas a ir ali. Mas, mesmo assim, o poder público, nós estamos aqui para quê? É para ouvir a demanda e tentar resolver. Então, existe essa demanda, nós vamos dar um jeito de fazer. Já estamos aí preparando. Assim que o arquiteto entregar, vou abrir uma licitação, vamos melhorar aquela cobertura. Mas, a grande verdade é que, hoje, as pessoas estão gostando muito daquele espaço. Estão parabenizando, porque ficou bonito. Tirou aquela sujeira que tinha ali, os baileiros foram reformados, ampliou ali aquela praça. Está sendo um ponto, assim, hoje, lindo na cidade, que as pessoas hoje estão... Hoje, cada dez pessoas, nove elogiam. A Friburgo é um ponto cultural, um ponto gastronômico. Eu tenho visto, nós temos acompanhado com a TVC. E, prefeito, podemos dizer que os elogios têm sido muito maiores. Sim. Com relação àqueles... E o novo realmente traz um desconforto, né? O novo traz um desconforto. Não existe nenhum projeto que vai agradar a todos. Não. Vai ter sempre alguém que discorda, né? Se for rosa ou azul, se for azul ou amarelo... E faz parte do que se a gente... Faz parte da democracia. Em relação a 2014, foram votadas na Câmara, elas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. E foi a votação na Câmara. E alguns vereadores votaram contra, prefeito. Justamente contra o voto do próprio Tribunal de Contas. O que você tem a dizer com relação a isso? Olha, Grícia, primeiro, eu quero agradecer os vereadores que votaram a favor. Teve até vereador de oposição, cito até o nome dele, vereador Grimaldino Narciso, conhecido como Cigano, que votou a favor, porque é um vereador consciente, teve lá antes, conhece, então votou com consciência. Mas tem vereadores ali, Grícia, que seria sonho da minha parte, achar que eles iriam votar a favor das minhas contas. Porque é um vereador que vota contra a contratação de médicos, que vota contra a contratação de agentes para a epidemia, depois da epidemia que nós tivemos aqui, epidemia que nós tivemos aqui de dengue. Votaram contra. Votaram contra comprar equipamento para informatizar a saúde do nosso município. Seria muito sonho da minha parte achar que eles votariam a favor de mim. Mas se eles votam contra o povo, por que eles vão votar a favor da conta do prefeito? Mas é importante que as contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas e foram aprovadas pela Câmara. Mesmo com votos daqueles que votam contra tudo, as minhas contas foram aprovadas. Eu fico muito feliz por isso, até porque nós estamos aqui cumprindo tudo o que a lei nos obriga. O percentual com a educação, com saúde, com o pessoal. Enfim, Nova Friburgo hoje se destaca como um dos municípios mais organizados do país. Inclusive em Transparece. Nova Friburgo foi para o estado na 57ª e foi para o primeiro no estado. Fomos para o primeiro no estado, junto com mais quatro ou cinco municípios. E no país também nós fomos para o primeiro, sendo que fomos a terceira maior evolução no ranking nacional. Então Nova Friburgo tem sido destaque, não só aqui na nossa região, mas hoje para o país inteiro. Isso é sorte, prefeito, ou é administração? Isso é o cuidado com o recurso público, é o zelo pela prefeitura, é a organização, é planejamento, é gestão pública. É um pacote de bons trabalhos e de uma boa equipe para fazer com que tudo isso avance. Isso aí, parabéns. E um lado agora ruim da nossa situação é a questão do estado. O governador decretou o estado de calamidade na questão financeira. De que forma isso atinge o nosso município, os projetos do seu governo? Na verdade, não se está atingindo só agora com esse decreto. O estado já está com essa dificuldade desde o início de 2015. Tanto que de março de 2015 para cá, o estado não conseguiu nos pagar mais a parcela da UPA, que é de responsabilidade deles. Então se a UPA de Nova Friburgo está funcionando até hoje, é porque a prefeitura está pagando a parte dela e também a parte do estado. E todas as obras que nós tínhamos através de convênio pelo programa Somando Força pararam. São em torno de 20, 22 obras que estão paradas e agora, além de estar parada, cancelou-se esse contrato. Então dificilmente nós vamos conseguir concluir essas obras com parceria com o estado. Eu já estou vendo de que forma aqui que eu consigo terminar alguma. Eu te cito uma, por exemplo, que é aqui no centro da cidade, que é na rua Campesina, onde acontece a feira, uma reclamação muito grande. Era uma obra do governo do estado que interrompeu o contrato. Eu estou esperando só chegar a cópia do cancelamento dessa obra para o baixo do estado, para ver se eu consigo fazer, pelo menos aquela linha eu consiga terminar com o recurso do município. Então foi muito ruim isso. Atinge diretamente, não só no Rio Friburgo, mas todos os municípios. Mas mesmo assim, com essa dificuldade toda, a gente está conseguindo aqui manter a folha em dia, todos os nossos fornecedores em dia. Já pagamos agora no dia 18, 50% do 13º. É, isso é uma forma da mão, né? Na verdade, Friburgo tem conseguido agemplir com o salário dos servidores, com o 13º, né, prefeito? Isso. Eu tive no Rio essa semana, eu encontrei alguns amigos, alguns deputados, e eles lá comentando, olha, parabéns, né, Friburgo, ainda contra a mão da crise. Daí, qual é o milagre? Qual é o milagre? Não tem muito milagre, não. O que tem é muito trabalho, realmente. Contigenciamos. E eu trabalho aqui 14, 15 horas por dia, contigenciamos os recursos. Lá em janeiro de 2015, né, foi no momento até que algumas pessoas deixaram o governo, né, a nossa secretária-presidente-geral do governo, abandonou o governo, me chamando de centralizador. Então, hoje, servidor, se você está recebendo o salário em dia, é porque nós contigenciamos. Infelizmente, teve gente que abandonou o governo, dizendo que o prefeito era centralizador. Isso não fosse. Mas, aquela atitude na hora, que essa é uma atitude de gestão, né, talvez se o Estado tivesse contigenciado lá atrás, hoje não estaria nessa crise que está. Então, você tem que ter decisão. E eu tive a decisão, a decisão foi acertada, tanto que os servidores estão aí com seu salário em dia, e já com 50% do seu 13º também em dia. E também, prefeito, não lhe faltou decisão com relação aos concursados de 99, não é verdade? É, aquilo que eu falo, né, faltava, né, o Poder Executivo ter decisão. Nós tomamos a decisão, fui para Brasília, buscamos meus caminhos e conseguimos acertar a situação de centenas de pessoas que estavam aqui, renovando o contrato há anos e não conseguiam seus benefícios, seus direitos. Hoje, essas pessoas estão aqui colocadas, né, e a Prefeitura sofrendo muito por isso. porque devido a ter se anulado esse concurso lá em 99, várias pessoas, centenas de pessoas entraram na Justiça, buscaram seus direitos trabalhistas e conseguiram, e a Prefeitura já pagou aí alguns milhões de dívidas, né, de falta de responsabilidade de governos anteriores. É, infelizmente, administrar não é fácil, né, Prefeito? É uma luta constante, é um trabalho diário, e como o senhor bem falou, não agrada a todos, né? Mas o país, Grecia, passa por um momento de transição, e a população vai ter que começar a prestar muita atenção nisso, porque se fala hoje numa crise política, se fala numa crise financeira, e eu te digo que a maior crise do país hoje é a crise da falta de vergonha, é a crise moral, né, você vendo aí deputado sendo preso, senador sendo preso, presidente sendo afastado, governador sendo afastado, né, e por quê? Por causa de fazer politicagem, né, e o povo acostumou muito com isso, com um banquinho na rua, com um abraço na rua, e esquece que as pessoas se elegem para trabalhar, né, então nós temos feito aqui um perfil diferente, nosso perfil aqui é de trabalho, nós trabalhamos aqui 12, 13, 14 horas por dia em prol da nossa comunidade, é por isso que o Friburgo está nessa situação, embora tenha pessoas que criticam, tem político, tem político criticando, ah, porque o prefeito não está na rua, peraí, você não vota no prefeito para ficar na rua, você não vota no governador para ficar na rua, quem tem que estar na rua é o Legislativo, ele está ouvindo as demandas e levando para o Executivo, o Executivo tem que sentar na cadeira, tem que trabalhar e mostrar, né, para que ele foi eleito, então o povo vai ter que participar dessa transição, e ver, né, que o Executivo, ele tem realmente que executar, ele tem que estar sentado na cadeira ali, buscando, né, recurso no Rio de Janeiro, em Brasília, e mostrando para a população o porquê que ele está ali, e esse é o momento de transição que a população vai ter que avaliar muito no momento, né, da sua decisão. E nós temos certeza que a população vai reconhecer, porque todo mundo quer ver uma cidade para frente, com obras, uma prefeitura enxuta, organizada, sem dúvida a população vai reconhecer o trabalho de todo um grupo, de todo um contexto. Infelizmente, nós estamos chegando ao fim do nosso segundo bloco. Esse bloco teve o patrocínio da Casual Chique, sua loja no primeiro piso do Kadima Shopping, funcionando todos os dias, com preços incríveis, tamanhos especiais, até o número 52, e muito bom gosto. Procurem a Fernanda na Casual Chique. E da Salga Livre Express, delivery de mini salgadinhos, mini pastéis de casquinha, empresa 100% friburguense, atendendo todos os dias, das 10 às 22 horas, com qualidade e ótimo preço. Salgadinhos quentinhos na hora, liguem para a Salga Livre, 2523-7808, e pelo Vivo e WhatsApp, 2299794-3120. Valorizem o que é nosso, Salga Livre Express. Daqui a pouco estaremos de volta com o programa Trânsito Notícias, no Afriburgo. Muito obrigada. Recebeu uma visita e não está preparado? Quer fazer uma festa surpresa e está sem tempo? Não se preocupe, conheça o Salga Livre, os mais deliciosos salgados fresquinhos e fritos na hora. Faça uma festa sem sair do sofá ou ir à cozinha. Curta e saboreie o melhor em salgados de primeira linha e por um preço que você não vai acreditar. Ligue e conheça nossos mini pastéis e salgadinhos como trouxinhas de carne, bolinhas de queijo e coxinhas de frango. Empresa 100% friburguense, entrega rápida e comida de qualidade, é Salga Livre. Curta e faça seu pedido através da nossa fanpage no Facebook ou ligue para 2523-7808. Salga Livre, valorize o que é nosso! E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto